Olá, tudo bem com você? É uma alegria enorme podermos estar juntos na Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. E é um privilégio podermos estudar a Palavra do Senhor juntos. Nesse trimestre nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, os ensinos de Jesus no Evangelho de Marcos. E Evangelho significa boas novas. O Evangelho de Marcos nos apresenta Jesus Cristo, Jesus Cristo Senhor, Jesus Cristo Salvador, Jesus Cristo ungido de Deus, que veio trazer perdão e salvação a todos aqueles que creem no seu nome. Hoje nós temos o privilégio de estarmos estudando o Sermão Profético, capítulo de número 13 do Evangelho de Marcos. E nós temos como texto áureo, ou seja, o texto que vai ser a base para começarmos a falar um pouquinho sobre esse capítulo do Evangelho de Marcos, o texto é Marcos, capítulo 13, versículo de número 35, que diz assim Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Então, vamos orar? Vamos falar com Deus? Deus, Pai querido, eu te dou graças pelo teu amor, te dou graças pela tua bondade, te dou graças, Senhor, pelo privilégio de termos a liberdade não só de estudarmos, de lermos a tua palavra, mas também compartilharmos do teu precioso Evangelho. Fala, Senhor, aos nossos corações. Mostra-nos, Pai de amor, o teu querer, pois estamos reunidos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Espero que você tenha dado um amém bem alto aí também, na sua casa. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito do sermão profético que está lá no capítulo 13 do Evangelho de Marcos. E aí, então, para pensarmos nesse sermão profético, logo nos primeiros quatro versículos, nós vamos nos deparar com uma cena curiosa, uma cena também da arrogância que os judeus tinham na época de Jesus. Eles olhavam para aquele templo magnífico, aquele templo grandioso, e eles consideravam que o poder de Deus estava numa religiosidade vazia. Eles consideravam que a suntuosidade, que a grandeza daquela construção haveria de impedir que eles fossem dominados, que eles fossem destruídos, como aconteceu no ano 70 da Era Cristã. Então, um dos discípulos de Jesus, olha, eles estão passando, Jesus está passando com os seus discípulos, saindo do templo, e um dos discípulos de Jesus vira para Jesus e diz assim, olha, mestre, que pedras enormes, que construção magnífica, você está vendo todas estas grandes construções, Jesus? E aí Jesus olha para os seus discípulos e diz, não vai ficar pedra sob pedra, tudo isso aqui será destruído, tudo isso aqui será derrubado. Talvez os discípulos, então, ficassem curiosos, preocupados, querendo saber como seria isso, de que maneira isso aconteceria, por que aconteceria isso? E aí, alguns cuidados que precisamos ter quando estamos falando sobre as últimas coisas. Primeiro, o capítulo 13 do Evangelho de Marcos é o sermão profético de Jesus, mas Jesus está fazendo referência à invasão romana que haveria de acontecer no ano 70, com Jerusalém sendo destruída, ficando em ruínas, o templo sendo destruído, e Jesus também, no capítulo 13, vai nos falar da sua volta, quando virá, com poder e grande glória, buscar aqueles que são seus, buscar a sua igreja. Então, o primeiro cuidado é que eu tenho que observar o seguinte, o que Jesus está dizendo a respeito da destruição de Jerusalém, e o que Jesus está nos mostrando a respeito de como será grandiosa a volta de Cristo para buscar a sua igreja. Mas, a destruição do templo ocorreu. Ocorreu no ano 70 da Era Cristã. E aí, então, eu começo... Aí Jesus pega, porque Jesus tinha o hábito de fazer um grupo de estudos com seus discípulos, um pequeno grupo de estudos, um grupo que os discípulos iriam aprender um pouquinho mais. E os discípulos, então, estavam muito curiosos, e Pedro, Tiago, João e André perguntaram em particular a Jesus, diz-nos, quando aconteceram essas coisas? Qual será o sinal de que tudo isso está prestes a se cumprir? Ou seja, Jesus, me dá a cartilha para eu aprender como é que eu vou me comportar? Quanto tempo está faltando para que todas essas coisas se cumpram? E aí, então, alguns cuidados são necessários. O primeiro cuidado, independente de Jesus estar falando sobre o ano 70, ou sobre a sua volta, precisamos ficar atentos. Se fosse nos nossos dias, Jesus diria assim, Fica ligado, presta atenção, tenha cuidado, para que ninguém fique enganando vocês. Existem pessoas hoje que continuam querendo enganar o povo de Deus. Você tem a Bíblia, a Palavra de Deus, você tem o manual. Então, por favor, não fiquem aí ouvindo coisinhas que são espalhadas por aí, não. Jesus está voltando. Espera aí, vamos ver o que a Bíblia me diz a respeito disso. Já teve gente fazendo conta, já teve gente se vestindo de branco, subindo em cima dos telhados, lá pelos anos de 1820 e pouco, esperando que Jesus voltasse naquele dia. Mas isso é mentira. A volta de Cristo será de maneira grandiosa. Todos os olhos verão a volta do Senhor. Então, cuidado. Então, a primeira coisa que... O primeiro alerta é... Fique atento. Atento às coisas que estão acontecendo. O segundo alerta é... Seja um perito. E quando a gente fala em ser um perito, é seja um especialista. Conheça Jesus de verdade. E quando eu estou falando aqui, seja um perito, ou seja um especialista, o próprio Jesus, no verso 6 do capítulo 13 do Evangelho de Marcos, diz, Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Então, você não quer ser enganado? Tenha uma experiência constante e real com Jesus o Cristo. Ele é real. Conheça Jesus de verdade. Mantenha a intimidade com Jesus. Conheça a voz dele falando ao seu coração. Então, pode vir quem for dizendo que é o Cristo. Eu conheço a Jesus Cristo. Você tem que ter essa convicção. Então, seja um perito. E quando eu digo isso, seja amigo de Jesus. Porque quando a gente tem a Jesus Cristo como amigo, nós saberemos como ele fala conosco. O próprio Jesus diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E aí, eu continuo na relação de cuidados. Não se perturbem com rumores de guerra. Não se perturbem com as guerras. Porque o próprio Jesus diz, Nações se levantarão contra a nação. E desde que Jesus esteve nessa terra, nós não tivemos um dia sequer que não houvesse um conflito bélico neste mundo. Nós olhamos muito para a Europa. Estamos olhando muito nos nossos dias por um conflito bélico entre Rússia e Ucrânia. Mas a África, o continente africano, vem sendo tomado pela guerra, pelo terrorismo. Pessoas estão se matando no nosso planeta todos os dias. Então, mas isso não significa que é a volta de Cristo. Teremos também as catástrofes naturais. Estamos vivendo as injustiças, a maldade humana, terremoto em vários lugares é catástrofe natural. Mas a fome é resultado de injustiça, de ganância do ser humano que tem se afastado de Deus. Essa semana mesmo, tomamos conhecimento que a fome na nossa nação, no nosso querido Brasil, aumentou. Irmãos nossos brasileiros vão dormir esta noite com fome. E às vezes eu me pergunto, o que eu estou fazendo, o que nós estamos fazendo como igreja do Senhor, como cristãos? Mas eu quero te chamar a atenção o versículo de número 10 de Marcos, capítulo de número 13, que diz assim, E é necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. E está havendo um retrocesso. Estamos perdendo a visão de que a nossa missão neste mundo é pregar o precioso Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É anunciarmos o Evangelho de Cristo sem mistura. É anunciarmos que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus é Salvador, que Ele veio, morreu e pagou o preço grandioso pelos nossos pecados. Nós temos vários lugares nesse planeta, no nosso mundo, que o Evangelho de Jesus Cristo não chegou ainda. É necessário que antes o Evangelho do Reino seja pregado a todas as nações. Então, a gente tem visto tantas coisas acontecendo, mas nós, como Igreja do Senhor, precisamos assumir o compromisso de pregarmos o Evangelho de Cristo. E aí a gente continua, Jesus continua alertando sobre o martírio, sobre a questão de que pessoas estarão morrendo, serão presas por estarem pregando que Jesus é Cristo, que Jesus é o Senhor. Então, eu tenho que estar olhando para tudo isso e ficar imaginando que hoje eu tenho liberdade na nossa nação. Eu tenho liberdade de falar com você como eu estou falando agora. Nós temos a liberdade não só de pregarmos o Evangelho, não só de sermos cristãos, mas também de estarmos compartilhando dessa palavra. Então, meu irmão, aproveite da liberdade, porque hoje, hoje, nesse mundo, existem pessoas que estão sendo perseguidas porque são cristãos. Existem pessoas que estão sendo perseguidas porque declaram a sua fé em Jesus Cristo. Mas ainda também não é o fim. Fique atento que nós temos que estar anunciando a graça de Deus. Aí nós continuamos observando a respeito disso e nós também, o outro cuidado, o outro atenção que nós temos que ter é que o Espírito Santo haverá de falar. E aí eu quero te chamar a atenção ao versículo de número 11. Sempre que vocês forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados no que vocês vão dizer. Digam tão somente o que lhe for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo de Deus é que estará falando através de você. O Espírito Santo de Deus mora em nós. A palavra de Deus, Paulo faz uma pergunta, o apóstolo Paulo, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus? Precisamos de mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. Precisamos deixar o Espírito Santo de Deus falar através de nós. Além de tudo isso, nós vamos ver uma intensificação dos problemas familiares entre cristãos e não cristãos. Irmãos trairão os seus irmãos, entregarão os seus irmãos a mortes, filhos se rebelarão contra os seus pais, e aí tudo isso vai estar acontecendo no âmbito familiar. Mas mesmo assim, precisamos perseverar. A perseverança faz parte da nossa caminhada cristã. O verso de número 13 diz, todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí eu quero te chamar a atenção, as pessoas não devem te odiar porque você é uma má pessoa, uma pessoa intragável, mas estamos numa batalha, estamos numa guerra, e nós temos que estar alerta. E aí estarmos alertas no sentido de que seguir a Cristo significa inimizade. Inimizade com o pecado. Não com o pecador, mas com o pecado. A luz incomoda as trevas. Então, nós temos que estar atentos ao nosso comportamento, às nossas ações, e ao nosso testemunho. Além disso, o alerta do Senhor Jesus Cristo continua. E aí Jesus, então, vai estar falando sobre a destruição de Jerusalém, do versículo de número 14 até o versículo de número 22. Mas esses alertas também significam ou são importantes para que nós estejamos atentos às coisas que estarão acontecendo à nossa volta. Alguns chamam esse período de uma grande tribulação. E aí, então, Jesus diz, olha, serão coisas terríveis acontecendo nesses dias. Mas nós temos uma garantia. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, e por ele terem os escolhido, ele os abreviou. No ano 70, quando Jerusalém está sendo invadida, nós já tínhamos cristãos. Muitos cristãos em Jerusalém. E o Senhor da igreja colocou a mão sobre eles, cuidando deles. Ao mesmo tempo, o alerta continua nos chamando a atenção, porque muitos continuarão vindo como falsos cristos. Agora, vamos olhar para a vinda do Filho do Homem. Vamos olhar para a vinda de Jesus. Versículos 24 a 27, do capítulo 13, do Evangelho de Marcos, diz assim, Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, e a lua dará, não dará a sua luz. As estrelas cairão dos céus, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E Ele enviará os seus anjos, e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra, até os confins do céu. Você já conseguiu dar uma paradinha aí, lendo esse texto? Então se verá o Filho do Homem, vindo nas nuvens, com grande poder e grande glória. Então, quando a gente chega diante disso, eu olho para a vinda de Cristo, eu imagino a vinda do Senhor como algo tremendo, como algo grandioso, e como uma garantia de que vamos morar no céu com Ele. E aí, eu quero também te chamar a atenção. Não fique preocupado em se preparar para quando Jesus estiver perto de voltar. Porque nem eu, nem você sabemos como ou quando é esse dia. O próprio Jesus diz que ninguém sabe quando é esse dia. mas nós podemos ir encontrar com Ele na glória. Afinal de contas, a própria palavra de Deus diz que o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então precisamos estar preparados para encontrarmos com Cristo a todo instante. Eu posso estar imaginando o fim do mundo, mas na minha experiência com Cristo, eu preciso me encontrar com Cristo a todo instante. porque eu tenho que deixar que Jesus Cristo habite em minha vida, more em meu coração. Mas vamos aprender ainda um pouquinho com a parábola da figueira. E aí, na parábola da figueira, Jesus diz que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra jamais, as minhas palavras jamais passarão. Versículo de número 31 do capítulo 13 do Evangelho de Marcos. No versículo 32, Jesus diz assim, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Tem gente que diz, é amanhã. Outros estão querendo dizer, está muito perto, mas saiba de uma coisa, a única coisa que a palavra do Senhor nos garante é, fique atento, vigiem. Vocês não sabem quando virá a esse tempo, nem eu nem você saberemos quando virá a esse tempo, mas uma coisa eu tenho certeza, precisamos estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Você está preparado? Se você ainda não está preparado, busque uma vida de santidade, busque uma vida de intimidade, busque uma vida no altar do Senhor. faça com que Jesus Cristo verdadeiramente seja o Senhor da sua vida, porque é só desta maneira que podemos caminhar com Ele. E aí, concluindo, eu agradeço a Deus, porque, sem saber, quando Jesus Cristo vai voltar, eu tenho uma certeza que eu haverei de ir com Ele morar no céu. Eu espero que você tenha essa certeza também e que você glorifique ao Senhor, porque não é pelos meus méritos, nem pelos seus méritos, que nós vamos morar num lugar maravilhoso. No livro do Apocalipse, quando o apóstolo João tem a visão da Nova Jerusalém, ele diz que é um lugar em que não há tristeza, que não há dor. E mesmo que eu chegue lá chorando, o Senhor há de enxugar nos meus olhos todas as lágrimas, ele fala de ruas de ouro, ele fala de um rio cristalino, mas o mais importante é a eternidade na glória, na presença do Senhor, louvando, exaltando, glorificando ao nosso Deus. Que o Senhor, o Senhor da igreja, possa estar abençoando a sua vida. que o Senhor, que haverá de voltar para buscar aquele que é seu, que declarou, que pode passar tudo, mas as suas palavras jamais passarão, que ele seja verdadeiramente o Senhor da sua vida. Vamos orar? Obrigado, Pai de amor, por esse dia. Obrigado pelo teu amor, pelas tuas promessas, e pela garantia que alcançamos no teu nome, de sabermos que na eternidade iremos morar contigo. Abençoe cada pessoa que está sendo alcançada pela tua palavra nesse dia e nos dias vindouro, para que nós possamos fazer um grupo de multiplicadores anunciando que Jesus Cristo, Salvador e Senhor, já veio a este mundo e haverá de voltar para buscar aqueles que são seus. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de poder estar na tua presença, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Um domingo rico de bênçãos do Senhor sobre a sua vida.